Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smite Season 4. O char dessa vez é a Medusa. Bom, vamos para as habilidades da Medusa. A sua passiva é apenas referente à movimentação. Então se você movimentar para os lados, você não tem nenhum tipo de penalidade. E para trás tem apenas metade da penalidade. As passivas que eu menos gosto. Talvez a que eu ache pior mesmo. Bom, disparo venenoso, a primeira habilidade dela, a Medusa atira 3 cobras sucessivamente. Que envenenam o alvo atingido e causam dano ao longo do tempo. O dano é de 30 mais 10% do seu poder físico a cada 0.5 segundos durante 1.5 segundos por carga. Tem também um aumento de cadência de até 80%. Aumenta muito a cadência. Mas como você não vai usar toda hora essa skill, então... Você pode pensar assim em colocar itens de cadência na Medusa. Não é nenhum erro, não. Disparo ácido, medusa se contorce e atira ácido que causa dano no primeiro inimigo atingido. E espalha em um cone atrás dele. Disparo ácido explodirá nas estátuas que Medusa criar. Então quando você matar alguém com a skill número 4, você vai deixar a estátua do inimigo. E se você atirar esse disparo ácido na estátua, ela vai explodir. O dano do disparo ácido é de 270 mais 70% do seu poder físico. Laceração, Medusa rapidamente desliza para a frente, agarrando e cortando o primeiro inimigo que ela encontrar. Corte deixa o inimigo atingido aterrorizado, reduzindo sua cura por um curto período de tempo. O dano é de 280 mais 80% do seu poder físico e a cura é de 50% por 3 segundos. E o petrificar, a ult dela, Medusa remove sua máscara, revelando sua verdadeira face, causando uma explosão com seu terrível olhar de gorgona. Inimigos atingidos recebem dano e ficam atordoados se estiverem olhando para Medusa. Então o cara virar de costas, já era. Inimigos que não estiverem olhando recebem 75% do dano e recebem lentidão. Inimigos que forem mortos pelo olhar da gorgona se tornarão estátuas de pedra. O dano é de 700 mais 100% do seu poder físico, 2 segundos de atornamento, 40% de lentidão e a lentidão dura por 3 segundos. Vamos aos nossos itens selecionados. Escolhemos aqui os seguintes itens, tá? Bom, começar com Tab de Ninja, Fatalis, Vento Demoníaco, Arauto da Morte, Malícia. E aí, vocês escolhem o sexto item. A gente está bem inclinado por utilizar a Forja de Sangue, que vai dar bastante dano. Ou então, ao invés da Forja de Sangue, colocar as Luvas do Devorador. Vai ver aí durante a partida como é que vai estar se comportando. A gente pode escolher um dos dois itens. Mas a base mesmo vai ser o ataque crítico. A gente vai chegar a 60% de dano crítico. Você pode até colocar a Estrela Envenenada e ficar com muito dano crítico. Só que também vai critar bastante, mas o dano máximo daquele ataque crítico não vai ser tão alto assim. A diferença, no final das contas, é bem relativa. Não tem como critar todos os ataques, mas é aquele negócio. Se você tiver mais dano crítico, mais chance de crítico, o seu dano final vai ser um pouquinho menor. Se você tiver muita sorte de critar todos os hits, aí provavelmente você vai bater mais no final das contas. Bom, e de novo nós queremos falar para vocês que mesmo que a partida não for boa, a gente não joga bem. Isso não quer dizer que a build seja ruim. É apenas uma partida ruim. Só isso. Ok? Vamos aguardar a nossa fila para a arena para que a gente possa testar a nossa build. Vamos aguardar a nossa fila para a nossa fila para a nossa fila para a nossa fila para a nossa fila. Amém. 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 Medusa. Amém. 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 É... hoje tá tudo bem demorado, hein. Será que essa galera não vai escolher? Nosso time só vai ter a porcaria do Hades com dano mágico. Tabelona, Xangá, Xanguila Tamo ferrado Tamo ferrado Tamo ferrado Tamo ferrado Tamo ferrado Minions have spawned I'm going to kill him alone I'm going to kill him Well, let's go back I'm trying to get the Thanos Don't understand O que é isso? 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 Minions have reacheded your port. Hmm. Yes. Define! An ally has been slain! An ally has been slain! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Minions have reached your portal. 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 Minions have reached your portal.